e representa a fase de conhecimento ou cognição. Saindo dali, conhecimento ou cognição, saindo dali para a execução fiscal. Saindo dali para a fase de execução fiscal. Certinho? Até aí? Saindo dali para a fase de execução fiscal. Gente, entenderam? Ficou dúvida sobre a fase de conhecimento ser julgada no ente tributante federado? Competência? Vocês ficaram com dúvida sobre isso? Pode cair na prova complicado, vocês vão se complicar, quem não entender. Vamos entender aqui agora. Tem dúvida? Levanta a mão, eu estou aqui para isso. Você entendeu, amor? Ficou claro, não foi? Por que você está ruim assim? Por que? Não está bem, não é? Hoje está todo mundo devagar. Segunda-feira. Não é legal. Vê se próximo segunda-feira, depois do feriadão, vocês vêm mais ativo. Aí, o que vai ter aqui? Acho que não vai ter segunda-feira, vai ter que ter meia um dia e ninguém vai ver. Mas se não tiver, vem o ativo, porque eu vou botar... Eu vou ativar o negócio aqui nessa radeal. Vamos lá. Gente, vamos entender aí essa fase? Todo mundo ficou com dúvida? Você entendeu, amor? Você? Sabe explicar? Não, só para mim, não para compartilhar. Ih, rapaz jogou doido. Olha. Não para compartilhar, está vendo? E você, meu amigo, entendeu? Você entendeu, não foi? Você explica rapidinho, pessoal? Gente, vamos ouvir o colega agora. Bora ouvir. Presta atenção que ele entendeu. Vamos lá. Toda a parte executiva, seja ela municipal, estadual ou federal, ou ministro federal, é para quem tem a competência de fazer a cobrança ou a fiscalização. Todo esse processo tramitando nessa parte executiva, gera certidão para a indivídua disso, para poder ser cobrada no judiciário. E aí... Então, a fase de cognição, de conhecimento, que era no poder judiciário, que, para outros âmbitos do direito, no direito tributário, vai ser na esfera administrativa. E aí passando essa última fase... Ele já entra direto com a execução fiscal no poder judiciário. É isso aí. Ficou dúvida? Ficou dúvida? Se você tiver um problema de telefonia, a fase de conhecimento e cognição vai ser aonde? Telefonia, telefonia. Você tem um problema de telefonia, a empresa está te cobrando mais do que o devido que fez no contrato. A fase de conhecimento vai ser aonde? A fase de cognição, conhecimento. Vai ser aonde? A fase? Na empresa? Na própria empresa? A fase de execução fiscal. Judiciária. A execução é a maneira de judiciária. Você tentou resolver amigavelmente e não conseguiu. Aí você vai na judiciária. Aí você vai na judiciária. Então, numa justiça, você vai ter o processo desde o início... Estou falando de consumidor, tá? Desde o início até o final. Inclusive a fase de conhecimento e de cognição. Legal até aí? Fase de conhecimento e fase de cognição. Fase de conhecimento e fase de cognição. No judiciário. No judiciário. Questão de consumidor. Imaginemos que o professor está em sala de aula, o aluno conversando e saca uma arma e dá um tiro. Imaginemos. O que você acha? O professor saca uma arma e dá um tiro. Lembrando do seu desafeto. Pou! Silêncio na sala de aula. Pou! Esse processo é o que, gente? Na esfera criminal. Criminal. Vai começar na justiça e terminar na justiça. Tributário não é assim! Pode ser culposo. Eu estava tentando acertar a arma aqui e ela, de repente... Pô! Pegou naquele rapaz ali. Pô! Vamos no acaso. Hipoteticamente não foi. O tribunal do juro. O tribunal do juro. Agora, imaginemos agora, gente, que a gente tem um tributo. O tributo não começa no judiciário. Começa no administrativo. Ele começa no ente tributante federal. União, Estados, Municípios, Distrito Federal. E lá vai ter uma decisão administrativa que põe fim à fase em tese. Tudo em tese. Põe fim à fase de conhecimento. E aí você, com a CDA, a certidão da dívida ativa, você já entra aonde? Na execução fiscal. Você já teve a fase de conhecimento tributário. Aonde é a fase de conhecimento tributário? Aonde é? Só reprovando. Só reprovando. Aonde é a fase de conhecimento e cognição do direito tributário? Na esfera administrativa. E aonde é? Nos entes tributantes federados. Nos entes tributantes federados. Nos entes tributantes federados. Quais são os entes? União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Saindo de lá, ó, ó. Vai pra onde? Execução fiscal no Poder Judiciário. Legal, gente? Tem aí? Tá legal não. Por esse aqui, se você for certo, eu vou para errado. Vou para errado. Você aí vai ser agora certo aí. Bora. Acerte aí. Acerta aí. Entendeu, meu amor? Você? Entendeu direitinho? Entendeu, meu amor? Entendeu? A fase administrativa de conhecimento ou cognição no tributário é nos entes tributantes federados. É União, Estados, Municípios, Distrito Federal. Legal ou não? E já terminada essa fase, você já entra direto com execução. Certinho? Esse processo que eu peguei, que já estou fazendo essa sessão de pré-executividade, já veio de onde? Do próprio CRC, que já escreveu na dívida ativa, fez um processo administrativo lá, como eles querem, me entendem, e simplesmente já veio para onde? No judiciário. Com o título, que é a certidão da dívida ativa, que é um título para execução fiscal. Então ele terminou a fase de conhecimento ou cognição. Ficou claro isso? Legal? Bom, vamos lá, prosseguindo. Isso é um avanço muito grande. Concordam comigo? Se você pensar num processo civil e comparar esse processo civil com o processo tributário, o processo tributário tem um privilégio muito grande. porque ele é julgado na casa de uma das partes. É como se você brigasse com o seu vizinho e o processo foi julgado na sua casa. E de lá já saísse para execução. É uma coisa muito... Vem do poder de império. Eu sou extremamente... Eu acho que isso passou esses anos todos, mas é inteiramente inconstitucional, na minha opinião. O poder judiciário é quem aplica o direito ao caso concreto, em todas as suas fases. Mas passou, ninguém fala nisso. Se eu falar sozinho, vou ficar como? Maluco. Então não interessa, tem que dançar conforme a regra, mas é inconstitucional isso. Isso é um absurdo. Principalmente para a Constituição de 88, moderna, esse poder de império. Julgar na casa dele, não tem imparcialidade, não tem pessoalidade, não tem nada. Isso vem, meu amigo, do período de Dom João. Dom... Que andava de cavalo aí, independência ou morte. Vamos lá. Próxima questão. Mas tem que aceitar as coisas como elas são, vamos para frente. Fale sobre a cobrança de título e a legalidade. Tributário não. É, a cobrança de título, o título tributário, aí vamos botar a CDA, a CDA, que é a certidão da dívida ativa, é um título executivo extrajudicial, não é? Que permite a execução fiscal. Pronto. Desde quando? Desde quando? Gente, depois dessa coisa aqui, ele tem que caminhar, não tem ponto de correr. Porque está mastigadão, mastigadão. Agora, quem não vem à aula, quem sai mais cedo, quem não sei o quê, quem não sei o quê, quem não sei o quê. Tem que se concentrar na minha pessoa e a gente, a distância, eu vou passando. Para as moças, senhoritas, senhoras, posso fazer presencial. Vamos lá, prossiga. Então, a CDA tem que ter certeza, liquidez e exigibilidade. Não é? Concorda? Certeza, liquidez e exigibilidade. Certo? Vamos lá, próximo agora. Todo mundo entendeu essa questão, gente? Ficou dúvida? Certeza, liquidez e exigibilidade. Não, tem do começo. Fale para ela, do começo. Fale para ela, vá. Fale para ela do começo, vá. Fale para ela, meu querido, vá. Fale para ela, do começo. Fale para ela, a resposta. Eu vou ter, meu terceiro é o título de cobrança de dívida-dívida e tem certeza, liquidez e exigibilidade. Vírgula. É um título executivo e exigibilidade. Que após a fase administrativa, né? habilita, 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 o fisco, a fase administrativa, habilita o fisco, habilita o fisco, a executar, na justiça. Isso se chama execução, preste atenção antes de escrever. Alimentícia. É alimentícia? Qual é a execução? Qual é? Qual é? Pelo amor de Deus, atenta aí. Vou fazer igual o capitão. Eu estava vendo todo dia, o tropa de elite. Você tem que colocar essa aula sua que está gravando aí para a galera que não veio assistir. Aí, veja só, o tropa de elite, eu estava vendo de novo o tropa de elite. Aí, o capitão, o 24 está dormindo. Aí, ele levanta, bota uma granada. O senhor é 24? O senhor agora está com a granada. Se o senhor dormir, o senhor vai explodir o senhor, a todos os colegas e a mim. O senhor vai dormir, senhor 24? Não, senhor. Tem que ser assim agora, porque ele botar o regime aqui militar. Aliás, esse negócio de militar está na moda, né? Parece que sem comentários. Vamos conseguir, bora. Sem comentários. Na escola também, viu? Está na moda, eu já estou militar, viu? Está vendo que eu sou militar? Da reserva, sou. É da reserva, é da reserva. Entra em ativa, né? Se precisar, eu entro em ativa. O senhor passou da idade. Não, não tem nada a ver de idade. Eu entro em ativa. Não tem nada a ver de idade. Se precisar entrar em campo, meu amigo, seu amigo está pronto. Bora, tá? Qualquer campo que você imaginar. Tem um cabo aqui. Na reserva. Tem um cabo. Tem um cabo. Exército? Exército. Bem reserva mesmo. Bem na reserva. Bora lá. Tem um cabo da marinha aqui. Ele é cabo, é firme, bora. Vamos lá. Próxima pergunta, bora. Aí já vai ser com o mito de cabo para cima. Próxima pergunta. Gente, se não entender essa base, ó. Se não entender essa base tributária, quando eu começar mais avançando, ó. Destrói. Vamos lá. Fale sobre a exerção fiscal. A execução fiscal na justiça, bote aí. A execução fiscal na justiça, somente é legal se a CDA tiver o quê, gente? Aí não vou dizer mais, não. Se a CDA tiver o quê? Três, três nomezinhos. Bora. Ela tem que ser certeza, liquidez e exigibilidade. E o PAF, e o PAF, e o PAF, todo mundo sabe o que é PAF, né? Processo Administrativo Fiscal, obedecer aos ditames legais. Certinho? Então, tranquilo. Trâmite legal. O que é que o PAF tem que obedecer ao trâmite legal, gente? Por quê? O PAF é Processo Administrativo Fiscal. Por que ele tem que obedecer ao trâmite legal? É a lei. Porque ele, além de ser, obedecer ao princípio da legalidade, ele já é a fase de conhecimento e... Cognição. Cognição. Então, ele tem a obrigação de obedecer à fase. Ele já representa uma decisão que toma corpo de uma decisão de conhecimento e cognição. Vamos lá, bora! Próxima! Não acabou nada. Acabou? Acabou? Bora, bora o outro. Bora, bora, bora. Joga duro aí. Bora lá. Aqui a gente vai... A aula passada só passou a funcionar? Bora, 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 bora. Cadê o outro? Bora, eu passei. Então, quantas agora? Essa foi 20, a puta. Essa foi 20. Agora, 21. Só fica 1 com 15, né? Bora terminar logo isso aí. Bora. Professor, só passou na aula passada. Você fez? Bora. Passei na aula passada. Bora. Primeira questão do outro aí. Bora lá. Tem muita coisa que a gente já respondeu aqui. Você já está na dinâmica agora. Já pegou, meu irmão. Vai embora. Muita coisa já pegou. Você vai ver, ah, já peguei nesse ponto. E aí vai embora. Entendeu? Não tem mais dificuldade, não. Pegou. Gente, tem dificuldade. Olha só. Olha só, gente. Tem dificuldade em vocês falarem sobre isonomia, igualdade tributária? Não tem. E tem mais um pequeno detalhe. Mas tem um pequeno detalhe. No artigo 3º, preste atenção, ó. O que além das coisas que vocês estão conversando aí, que é muito importante, mas que vocês vão ter que olhar para cá para entender aqui... A isonomia e a igualdade. Além do princípio que você já sabe, isonomia e igualdade. Todo cidadão é igual perante a lei. Todo tributo tem que ser cobrado igualmente para todos. Tudo direitinho. Existe o artigo 3º do CTN. Vamos lá? Artigo 3º do CTN. Artigo 3º do CTN. Cadê o CTN? Aí o que é que diz o artigo 3º? Vamos lá. O tributo é instituído em lei. Só uma das partes dele. E cobrado mediante atividade administrativa plenamente o que, gente? Vinculada. Então, além do princípio da igualdade e da isonomia, existe a questão da atividade administrativa plenamente vinculada. O que é que significa isso, gente? Significa que nenhum contribuinte pode ser tratado sem uma vinculação à lei. Vamos lá? Vamos lá, distinção. Vamos lá, distinção. Olha lá, vamos lá, olha. Discricionariedade. Um prefeito resolve construir um metrô. Qualquer semelhança é mera coincidência. De superfície ao invés de subterrâneo. Pode? Pode. Ele apresenta um projeto. Discricionariedade. Conveniência, oportunidade e necessidade. Discricionariedade. Eu pego essa rua do comércio, largo aqui, ó. Eu posso ir na direita, na esquerda ou no meio? No carro, não posso? Está dentro da lei. A lei se torna ampla para esse poder. Mas a atividade plenamente vinculada, plenamente vinculada, plenamente vinculada, eu ando só numa mão, amém? Ela é restrita. Eu não posso fazer uma fiscalização que seja exclusiva para aquele contribuinte. Eu não posso dar um benefício exclusivamente a esse contribuinte. A não ser que esteja expresso, esteja expresso em lei. Se não tiver expresso em lei, eu não posso fazê-lo. Isso se chama atividade plenamente vinculada. Vinculada a quê? Vinculada à lei. Não é discricionariedade. Então, não podemos agir de forma discricionária com o tributo. Todo mundo entendeu? Isso, possivelmente, vai cair em prova de forma complicada, viu? Quem não entendeu, vai se complicar. Vai dançar na prova, rodear. Vamos lá. Entendido? Todo mundo entendeu isso? Pronto aí? Atividade plenamente vinculada que está expressa no artigo 3º. Copia aí. Do CTN. Então, o tributo é extremamente vinculado. É atividade plenamente vinculada. Atividade plenamente vinculada. Terceiro, você tem. Vamos lá. Segunda questão. Bora. Bora, amiga. Outra questão. Professor, é vinculada porque ela é determinada? Porque ela já é determinada. É uma via estreita. Não é ampla. Eu não posso construir o superfície, o subterrâneo. Não, eu tenho que fazer exatamente o que está na lei. Vinculada à lei. Bora, bora. Bora. Não entendeu não, amigo? Peraí, peraí um minutinho só que ele está falando e não estou entendendo. Faça um comentário, detalhado sobre o ponto de vista. É a primeira questão. Ah, eu pulei, né? Tudo bem. Não tem problema, não. Você não pode anunciar o processo... É o quê? Você respondeu a segunda e a terceira. Faltou a primeira. Faltou a primeira. Vamos lá. Volta a primeira. Esse não é problema. Primeira pergunta qual é? É o quê? Não entendeu a segunda, não? É a primeira pergunta. Peraí, 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 calma, calma, calma. Me informaram que essa seria a primeira, por isso que eu respondi. Tá com alguma dúvida em qual ponto? Vamos, eu vou repetir agora a primeira, vamos lá. O que é que diz a primeira? Fala aí, primeira, fala aí. Faça um comentário detalhado sobre o princípio da igualdade e da exonomia jurídica. Peraí, peraí. Peraí. Essa é a primeira, diga aí, vamos ver ele falar, vai. Essa primeira já está respondida aqui pelo que a gente vem falando. Essa tem vários artigos. Ela começa, por que que no processo judiciário começa com a execução fiscal, gente? Por quê? Acabei de falar aqui agora. Porque no poder judiciário, o tributário já entra com a execução fiscal. Anterior a isso é o processo de conhecimento administrativo que é dentro dos entes tributantes federais. Entendeu, amigo, aí? Esse ponto? Ficou claro, ficou dúvida? Antes do judiciário, o poder, a decisão administrativa, ela é feita na esfera administrativa dos entes tributantes federados. Aí depois já vem a CDA e já vem a execução fiscal. Paf. Entendeu? Aí você pode falar, você pode falar com suas palavras aí, explicando isso aí. Gente, ficou dúvida? Gente, se ficar dúvida, vamos tirar agora. Agora está tranquilo para tirar. Na prova é que não dá. Aí o senhor falou, além dos princípios, tem também o artigo terceiro, quando o senhor estava me falando em referência ao princípio da igualdade e desanomia jurídica. Aí o senhor falou no artigo terceiro. Só fiz complementar. Só pegando e complementando. Vamos lá. Agora vamos acumular para a terceira questão. Terceira questão, bora. Discricionariedade. Discricionariedade... Eu já falei disso, não já? Já falei, gente? Haverá discricionariedade no processo tributário? Não. Em nenhuma esfera. Porque você vai para o artigo terceiro, no finalzinho dele, que é o tributo está instituído em lei e obedece a atividade plenamente vinculada. CTN, claro. Não tem nem discricionariedade. Não existe discricionariedade. Vamos lá. Quarta questão. Fale sobre atividade plenamente vinculante. Já está falando. Já está falando. É o artigo terceiro do CTN, que eu já expliquei e reexpliquei e reexpliquei e vou reexplicar de novo agora. Querem? Bora, vamos lá. Quarta questão, bora. Quarta questão. As funções de arrecadar, bote aí agora. As funções de arrecadar perpassam pela cobrança, pela fiscalização e pela execução fiscal. Certinho? Arrecadar é cobrar, fiscalizar e executar. Execução fiscal. Entendeu? Faz parte do bojo maior. Qual é o bojo maior, gente? Arrecadar. Bolo maior. Vamos lá. Próximo. Próximo. Cobrar. Cobrar. Cobrar é um ato administrativo da competência do ente tributante federado. Do ente tributante federado. Que faz parte do bojo maior que é arrecadar. Entendido? O lançamento de tributo é o ato que o ente tributante federado imputa a obrigação tributária. ao contribuinte. Faço? A obrigação tributária ao contribuinte. Você respondeu como? Diga aí. Perfeito. 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 Certo também. Quer que o pessoal copie igual a você? Vai lá, copie o bonitinho, vá. Não, bote também. A outra opção. Bote, leia, leia, leia. Ficou bonitinho dela. Ela está toda bonitinha. Vai, vai, bonitinha. Depois você só diz a prova ou compartilha o pessoal? Não, diz a prova ou compartilha, não. Vai, vai, copia dela para ficar bonitinho. Vai, diga aí, vai, lê aí, lê aí. Vai, vai, lê, 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 lê. Consiste em um procedimento. Vamos lá, consiste em um procedimento. Administrativo. Administrativo. Ficou bonitinho. Privativo. Da autoridade administrativa. Da autoridade administrativa. A definir o montante. A definir o montante. E identificar o sujeito passivo. Identificar o sujeito passivo. Autoridade administrativa. Que pratica um ato para definir montante. Identificar o sujeito passivo. Lindo, lindo de novo. Vamos lá, bora. Próxima. Vai lá. A execução fiscal é feita após a inscrição da dívida ativa e exaração da CDA. Dívida ativa e exaração da CDA. Legal? Exaração. Exaração. Exarar. Não é azaração. É exaração. Certinho, gente? Qual a próxima questão? Analisar. Aí nós vamos para o artigo terceiro. Bote aí. Artigo terceiro do CTN. Artigo terceiro do CTN. Próximo. Próximo. Aí você bota ainda nessa questão. Artigo terceiro do CTN, bota. Eu vou aprofundar isso depois, mas bota só pontos importantes. Compulsoriedade. Tributo é compulsório. Cobrado. Instituído por lei. Instituído e majorado por lei. Só o que eu falei. Depois eu aprofundo mais. E... Instituído por lei. Instituído e majorado por lei, né? Não é isso? E cobrado mediante atividade plenamente vinculada. Cobrado. Mediante atividade plenamente vinculada. Legal, gente? E aí? A gente está respondendo todos os questões. Atividade plenamente vinculada. Respondendo tudo. Não tem dificuldade nenhuma. Quais são os preceitos para a criação de tributo? Legal. Obedece ao princípio da legalidade. Economicidade. 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 Vígula causalidade. E imputação de fato gerador. E imputação de fato gerador. Gerador. Aí fala um pouquinho, né? É. Pronto. Qual é a próxima pergunta? O fato gerador é o fato imponível. A gente vai ver na próxima aula. É o fato que gera o tributo. Ele é imponível. Aquele fato que você caiu. Você está na alíquota de 1.900 a 2.500. Então, o seu fato gerador é alíquota de 1.900 a 2.500 para o imposto de renda pessoa física. É o fato que gerou a obrigação tributária que você tem que arcar. Legal? O fato tributário é aquele que está expresso em lei como imponível. Está expresso em lei como imponível. E que deve gerar a obrigação tributária. Legal? Veja como é simples. A gente respondeu tudo aqui. É tão simples. Agora, se não pegar esse macete dos questionários, vai se abandonar na prova. Já que desses questionários, você poderia virar as questionárias. É, mas depois eu explico a vocês. Eu fazia isso, mas... Eu fazia, mas teve cidadãos que reclamaram sobre isso. Que é quem que mata de porrada. Mas não foi nessa turma, não. Aí, resultado. Essa turma é boa. Aí, o colegiado. Eu fui falar no colegiado que o método era bom, que obedecia ao sistema Pitágoras. Mas aí, a gente achou a decisão foi melhor no sentido de fazer questões mais elaboradas, complexas, que envolvessem o raciocínio dentro dos conceitos. E eu achei melhor fazer essa, então. Então, as questões ficaram mais elaboradas. Graças aos cidadãos de bem da nação. Vamos tomar agora. Nessa turma não precisa. Essa turma não precisa. Mas eu tenho que fazer igual para as outras. É igualidade. Mas vocês vão corretir o poder direitinho. Vamos lá. Que é quietinho. Vamos lá. Base de cálculo é um valor estipulado para que possa ser aplicado determinado percentual do tributo. Para que possa ser aplicado determinado percentual do tributo. A exemplo, para vocês entenderem, a exemplo, a base de cálculo do IPTU, a base de cálculo do IPTU, é o valor venal do imóvel. Entendeu? Que você aplica 1%. Percebeu? Se imóvel custa 1 milhão, o valor venal. Entendeu? Base de cálculo tranquilo, né? Entendeu? Vamos lá. Alíquota é o percentual aplicado na base de cálculo. Eu estou resumindo bastante, para ficar bem simples. Se vocês quiserem dar uma aprofundada, pesquisada, a gente pesquisa e a gente aprofunda mais na frente. Mas para a prova, se você entender isso, já está bom demais. É o percentual da base de cálculo. Por exemplo, base de cálculo do IPTU, vamos lá. Qual é a base de cálculo do IPTU? 1%. Não. Base de cálculo do IPTU, o valor venal do imóvel. Valor venal do imóvel. Qual é a alíquota? 1%. Sobre a? O valor venal. Entendeu? Agora vai complicando quando chegar a ICMS. Eu vou dar uma aula de ICMS aqui. Vai complicar um pouquinho o ICMS. Mas eu não vou exigir muito de vocês, porque eu vim de uma formação contábil. Eu também sou contabilista. Eu trabalhei com isso. Então, eu trago mais um pouquinho de experiência, né? Mais uma experiência. Mas eu não vou exigir de vocês. Mas pelo menos o raciocínio do ICMS vocês vão ter que ter. Não tem dúvida. O senhor vai pensar? Vou pensar, mas eu não tenho mais força. Depende do colegiado, né? A gente tem um colegiado e tem que fazer padrão. Vamos lá. Próximo agora. Acabou. Acabou? Critério para identificação do direito passivo. A competência determinada na Constituição Federal. Determinada na Constituição Federal. Na prática, na prática, uma relação de tributos. A exemplo, tributos da União. A gente tem uma relação de tributos da União. Eu vou trazer uma tabelinha para vocês. Tributo da União, Estados, Municípios. Que é o mais importante. Certo? Identificação do sujeito ativo. É a mesma coisa? A mesma coisa. Essa é a identificação com a folha que eu pedi com a folha. E o senhor pediu o passivo e agora ativo. Ah, eu troquei. O passivo é de acordo... Eu troquei, viu? Eu falei o ativo. É, eu troquei, você faz uma setinha aí, trocando. Agora o passivo, faz uma setinha para trocar aí. Entendeu? O passivo, o passivo é o fato imponível, um fato imponível, que se enquadre, que se enquadre na sua condição, na sua condição jurídica. Por exemplo, o fato imponível, que se enquadre na sua condição jurídica. Ser proprietário de PTU é um fato imponível, que se encontra... Ser proprietário de imóvel, em Salvador, ou em São Paulo, é um fato imponível, que se enquadre na sua condição jurídica. É. O que é que resulta desse fato em PTU? Circular com mercadoria, pessoa jurídica. O que é que ele enquadra ICMS? Entendeu? O sujeito passivo é determinado pelo fato imponível, que lhe é imposto, que lhe é determinado, dentro da sua condição jurídica. Significa que circular mercadoria, pessoa jurídica, é ICMS. Ter imóvel, em São Paulo, em Salvador, é IPTU. Prestar serviços, em Salvador, em Camarçari, ISS. Né? Está na tabela de imposto de renda pessoa física ou jurídica, é imposto de renda pessoa física ou imposto de renda pessoa jurídica. Gente, respondemos todos os questionários, não tem bicho de sete cabeças, é só cair pra dentro e fazer uma prova legal, tranquila e suave. A próxima aula, a próxima aula, se houver, não houver greve, é depois do feriadão normal, segunda-feira. Está se falando em greve caminhoneiro, não sei se vai falar. Mentira, irmãozinho, é tudo bom? Onde é que fica a vara de família aqui em Salvador?